Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem está assistindo esse vídeo Está eu e meu amigo Fernando aqui Fernando Cararete Estamos a bordo do Estrelão, CMA Estrelão E a gente está fazendo um teste aqui com o câmbio Comfort Shift Ele está com, aparentemente, um probleminha aí, né Fernando? De engatar marcha Sim, tem um problema no sistema de sensor aqui, dá uma mexidinha aqui, sistema de ar para ver se ele volta ao normal dele Provavelmente é excesso de água aí, né Fernando? Excesso de água, óleo, o que vem do pujão, entendeu? Então tem que estar sempre verificando na hora que vai numa valeta, alguma coisa, tirar o excesso de água dos pujão Acaba vindo para a alavanca e danificando aí, né? É perigoso, perigoso Você vai engatar uma marcha, entra outra Fazer um teste aí para ver se está tudo ok agora Aparentemente parece que está trambado, aparentemente Depois que puder de trabalho que a gente tem mexido nas Todas as partes de conexão, limpeza de sensor e tudo O Fernandinho aí fez uma limpeza aí Vamos dar uma... Fazer um teste agora, né Fernando? Testezinho para ver se ficou tudo desconforto, tudo ok Porque carro desse jeito não dá para andar, né? Perigoso aí, inverter marcha, acabar até danificando o câmbio Que nem estava acontecendo, né? Você engatava uma primeira, você saia com o carro e queria entrar ré, né? Exatamente, aí você colocava a segunda, entrava a quarta Aí não entrava outras marchas, colocava a quinta e entrava a sexta Então, meio bagunçado Vamos ver como é que funciona aqui o sistema aqui do comfort shift Sem aquelas tampas, aquelas capas Eu sei que tem gente que vai falar Ah, tá de chinelo dirigindo, tá sem cinto O que, Fernando? Sempre vai acontecer isso aí, não tem jeito, né? Ah, vai, é Porque é sem cinto, sem chinelo A gente tá meio, né? Profissional de... Às vezes, desculpa até a expressão de merda, né? Isso não é profissional Só que é o seguinte Primeiro que nós estamos fazendo o teste E... E teste você não precisa estar todo gravatado, bonitinho Todo, né? Barbeado, né? Tal, todo penteadinho Com gel no cabelo Então, isso aqui é teste, galera Teste Teste não precisa se mostrar Se você... Acho que uma roupa Uma roupa É... Barba feita Não se... Melhora e nem... Nem diminui a capacidade do condutor Com certeza, Fernando Falou tudo, hein? Vamos ver agora É interessante o negócio aqui, né, Fernando? É muito engraçado, cara É um negocinho simples Que vai cheio de sensorzinho Uma conexãozinha pequenininha E... Faz todo o sistema desse... Desse câmbio funcionar É interessante, cara Depende do ar, né? Depende do ar Tudo calibragem do ar certa Tudo certinho Tem que estar trabalhando... É que nem o corpo humano Se tudo está bem Está funcionando bem Se alguma coisa dá mal Não dá febre da gente Então dá um problema no carro Então tem que estar tudo conforme... Conforme... Certinho Trabalhar certinho Se estiver mandando muito ar Já não... Aí... Pegou a estourar alguma coisa E não conseguiu engatar a marcha Bom... Por esse teste aí Parece que está bom já, né? Vou dar uma redução agora Entrou a marcha certa Outra redução Quinta 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 Ok Tudo certo Graças a Deus Dá para seguir a viagem, tá? Graças a Deus, cara Pelo menos para São Paulo Nós vamos chegar bem Chegar lá A gente vai procurar um... Profissional qualificado Não que o Fernando Não sei o cara profissional aí Mas é que a gente sai do... Do prego, né, Fernando? Vai ser um quebra-galho, né, cara? Com certeza Quando precisa a gente está na... Ativa, né? Com certeza E aqui, meu amigo Quando a gente vem para esses lados Daqui do Piauí Se a gente não saber se virar Você fica filhado Às vezes uma besteirinha de nada Você pode sair do prego É isso aí, Fernando Um abraço, viu, cara? Um abraço para vocês aí Valeu, Fernando Um abraço para vocês aí, ha? Um abraço para vocês aí, né, galera?